Moizinho pra galera, sem brigar Oi galera, eu sou muito estessada Oi gente linda que assiste meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês comprinhas da Shem Dessa vez parte de baixo, assim, short, né? Saia, enfim Então eu vou mostrar pra vocês Aqui tem duas compras, tá? Uma de envio nacional e a outra de envio internacional E aí eu vou estar filmando pra vocês E vai aparecer o preço, o tamanho, tudo certinho E o link de todos esses produtos vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos começar Então pessoal, eu vou começar mostrando pra vocês o que eu comprei de envio nacional Que foram essas bermudinhas, duas bermudas A primeira foi essa aqui, ó Parece que eu comprei nessa loja aqui, ó Iupi Jeans Ela é tamanho 52, tá? Por que 52, gente? Eu visto 48 Só que eu vi na descrição lá dos comentários, né? Na descrição do anúncio Que essas formas eram pequenas Por isso que eu resolvi comprar dois tamanhos acima do meu, tá? Me baseando lá pela avaliação das outras clientes E aí eu comprei essa bermuda Ó Jeans Ela é bem bonita, gente Parece curta, mas não fica curta Depois eu vou botar pra vocês aqui a foto do eu vestindo Tá? E aí vai aparecer aqui pra vocês o preço dessa bermuda E o tamanho dela, tá? A próxima que eu comprei Foi essa aqui De mais escura É da mesma loja Iupi Iupi, sei lá Só que essa aqui tá Iupi Premium Ó Ela tem esse detalhe aqui De cós alto, né? Com dois botões Tamanho 52 também, tá? Tamanho 52 também Vai aparecer pra vocês aqui o preço E o tamanho dela certinho Agora eu vou pra minha compra De envio internacional, tá? E aí eu comprei Deixa eu ver aqui Três peças A primeira é essa aqui Que ela parece, gente Roupa social, tá? O pônei estilo de roupa social Ó Ela tem um feixe-creque na lateral Um zíper Ó Pra poder botar Tem esses botãozinhos aqui na frente Douradinhos Ó Eu achei ela muito maravilhosa Tem essa É Eu não sei o nome que se dá Mas tem que uma preguinha aqui, né? Que fica muito bonitinho É E aí vai aparecer pra vocês aqui o preço E o tamanho A próxima que eu comprei É essa aqui Que ela é, gente Short saia, tá? Tem zíper aqui na lateral também Ó Aqui tem essas duas aberturas aqui, ó A parte da saia Né? Que dá um total estilo pra ela Na parte de trás tem a preguinha também, tá? E o pano dela é um pano mais... Meio que social Mas é um pano meio que elástico, tá? Então É muito bonita Vai aparecer aqui pra você O preço e o tamanho E a última peça que eu comprei É essa aqui Que eu usei no chá de lingerie, tá? Ela é Ela é de elástico atrás Na frente é reta O pano dela Eu não sei Mas eu acho que é corin, né? Que o pessoal fala que é É... E ela não tem nenhum feche-gré Porque ela entra por elástico mesmo Na parte de trás, tá? Ela é short saia também Tem esse detalhe aqui Desse feche-gré Na frente Pra dar um estilo E essa abertura, tá? Eu achei ela muito confortável Eu usei ela no chá de lingerie E o preço e tamanho Vai aparecer pra vocês aqui embaixo Tá? Então essas foram as minhas Escolhas É... De partes inferiores, tá? Vai aparecer pra vocês aqui É... Os vídeos de eu experimentando elas E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça que eu tenho Um cupom de desconto na Shen Um link de desconto na Shen Vai estar aqui na descrição desse vídeo É só clicar lá E vocês vão ganhar 10% de desconto Em qualquer compra Tá? E é isso Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificação Pra não perder nada Que eu poste, tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau